Olha, eu tenho uma visão diferente do Fidel Castro, dessa que você está externando. Acho que o Fidel Castro, ele na América Latina... Ele era, ele tinha, ele teve um papel extremamente importante, diante do que acontecia na América Latina, porque outras regiões do mundo, outros países viveram outras histórias. O que ele representava? Ele representava a luta contra as ditaduras militares, contra o controle absoluto dos Estados Unidos, naquele momento, naquele momento, sobre o resto da América Latina. Ele teve um papel neste continente inequívoco. Ele foi um libertador do seu povo. Mas eu estou tentando discutir o que nós achamos do Fidel Castro. E ele... Eu não vou... Isso é a sua opinião. É a sua opinião legítima. Não. 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 Por quê? No... Para o país dele. Para o país dele. Ele era, ele não era um ditador para o país dele. Não. Se você me disse. Para o meu país. Meu querido, para o meu país. Não. Para o meu país. Só no Brasil, a democracia. Não democracia em Cuba. Não, meu querido. Então nós vamos discutir de trazer... E você não condena os abusos de human rights? Não. Meu querido, se houve abusos de direitos humanos, eu condeno. O que eu estou te dizendo é que eu não acho que o Castro era, pura e simplesmente, um ditador como quer inventá-lo.